Obras Planejamento, Normas, Fiscalização e Legislação 1 Planejamento de Projetos e Obras, Programação e Controle 2 Viabilidade, Planejamento e Controle das Construções, Técnico, Físico-Financeiro e Econômico, Normas Técnicas 3 Análise e Interpretação de Documentação Técnica, Editais, Contratos, Aditivos Contratuais, Cadernos de Encargos, Projetos, Diário de Obras 4 Análise e Compatibilização de Projetos, Edificações, Arquitetônicos Complementares e Especiais, Rodoviárias, Sondagem, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Obras de Artes Especiais e Correntes, Hídricas, Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgoto, Operação e Manutenção 5 Segurança e Higiene do Trabalho 6 Fiscalização de Obras e Serviços 7 Ensaios de Recebimento da Obra 8 Acompanhamento da Aplicação de Recursos 8 Medições, Cálculos de Reajustamento 9 Mudança de Database 9 Emissão de Fatura 10 Documentação da Obra 10 Diários 11 Documentos de Legalização 11 Artes 11 Recebimento, Provisório e Definitivo 11 A Avaliação de Custos 12 Levantamento dos Serviços e Seus Quantitativos 12 Orçamento Analítico e Sintético Composição Analítica de Serviços Cronograma Físico-Financeiro Cálculo do Benefício e Despesas Indiretas BD Cálculo dos Encargos Sociais 8 Licitação de Obras Públicas 8.1 Conceito Finalidade Princípios 8.2 Obrigatoriedade 8.3 Hipóteses de Dispensa, de Inexigibilidade e de Vedação 8.4 Modalidades 8.5 Procedimentos 8.6 Revogação e Anulação 8.7 Objeto da Licitação, Homologação e Adjudicação 8.8 Acervo Técnico 8.9 Antiprojeto Projeto, Projeto Básico e Projeto Executivo 9 Contratos Administrativos de Obras Públicas 9.1 Conceito, Características, Requisitos Substanciais e Formais 9.2 Peculiaridades e Interpretação 9.3 Formalização, Execução, Controle, Inexecução, Revisão e Recisão 10 Noções de Legislação Ambiental Resolução CONAMA N.O. Sobrescrito 237.997 Licenciamento Ambiental Licença Prévia Licença de Instalação Licença de Operação Resolução CONAMA nº 001.986 Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental Lei nº 9.605.998 e suas alterações, crimes contra o meio ambiente 11 Legislação aplicável à contratação de obras e serviços de engenharia Lei nº 8.666.993 Lei Estadual Paraná nº 15.608.2007 e suas respectivas alterações, lei de licitações e contratos da administração pública Lei nº 8.987.995 e suas alterações, lei de concessões Lei nº 11.079.2004 e suas alterações, parcerias público-privadas Lei nº 12.462.2001 e suas alterações, regime diferenciado de contratações públicas 12 normas aplicáveis à fiscalização de obras públicas Resoluções TCEPR nº 4.2006 e N.O. Sobrescrito 25.2011 Orientação Técnica I.B.R.A.O.P.O.T.I.B.R.001 2006 I.B.R.A.O.P.I.R.A.O.P.I.R.A.O.P.I.R.E.